Olimpíada Ninguém prepara nenhum atleta a uma Olimpíada. Cerca de um segundo e meio, dois no máximo, a gente realizou o salto inteiro. Pra gente é muito difícil alcançar a perfeição. A nota de 0 a 10 e o 10 é o perfeito, o objetivo de todo mundo. Pra poder disputar de igual pra igual e buscar uma medalha nesse maior evento esportivo do mundo. Eu sou o Hugo Parisi, atleta de saltos ornamentais. Integro a seleção brasileira há mais de 10 anos. Eu sou o Jackson Rodinelli, tenho 21 anos. Eu estava treinando sincronizado com o Hugo. Dentro do ginásio tem a piscina de espuma, só que as bordas são de concreto. A gente estava fazendo um duplo de frente, só que eu saí muito perto da borda da piscina de espuma. Aí eu rodei um mortal e meio e bati a testa na beira da piscina de espuma e eu acabei fraturando a cabeça. O Hugo vem com uma dor forte, crônica, nas costas. E isso faz com que ele não consiga, às vezes, treinar de uma forma eficaz, prejudica o treinamento. Meu nome é Isaac Souza, eu tenho 16 anos de idade e pratico saltos ornamentais. Ele está realizando todos os saltos possíveis que se encaixariam em uma possível vaga de sincronizado em caso que ele possa vir a substituir um atleta ao outro. Meu nome é Angel Oliveira, tenho 20 anos e faço saldo ornamentais. Sou confiante em mim, eu penso nas melhores coisas assim para eu conseguir acertar o salto. Ela tem uma série de 5 saltos, mas ela tem 4 saltos já de atleta top de linha. Então a gente precisa de um quinto salto e esse quinto salto é esse que a gente estava preparando na camelástica. O salto é um triple e meio mortal para trás, que ela vai fazer na plataforma de 10 metros. Meu nome é Giovanna Pedroso, eu tenho 17 anos. Eu vou estar participando do maior evento esportivo do mundo. E a minha maior conquista foi ano passado, no Panamericano, quando eu consegui a medalha de prata no sincronizado de 10 metros com a Inga. A gente fez a escolha da dupla pelo fato delas terem afinidade. Agora a gente está brigada, mas acontece mesmo. Assim, a gente trata agora no profissional, mas nós éramos bem amigas. Estou chegando, são 8 horas da manhã. Vou fazer um treininho aí antes da Passa Brasil. Na verdade, eu não ia nem competir, mas estou entrando num sacrifício por causa da minha dupla. Mais uma semana de treino, mais um dia de treino, segunda-feira, 8 horas da manhã. E vamos que essa semana é competição. E vamos lá. Meu nome é Luiz Oterello, tenho 24 anos. O objetivo é essa Passa Brasil. Meu nome é Yamatos, eu tenho 27 anos. Quando a gente entra na água, a gente já sabe mais ou menos se o salto foi bom ou se não foi bom. Às vezes eu vejo uma fraqueza nela que muita gente não falaria. Ela é minha adversária? Não, cara. Ela não é minha adversária. Ela é minha parceira. Eu, quando eu trabalho Tami, Juliana e Luiz e Yam, é um só. Eu tenho que ver, eu vejo dois atletas, obviamente. Quando eu vou olhar um salto, eu vou olhar assim. Um sai um pouquinho mais na frente, outro sai um pouquinho mais em cima. Eu coloco a posição que eles estão, a maneira que eles estão, sem nunca julgar um ou outro. Meu nome é Cesar Castro, atleta de salto elementais. Minha especialidade é o trampolim de 3 metros. Ele é um atleta muito elegante, né? Apesar do salto ser super difícil, de você ter que estar fazendo a sua força máxima ali, ele consegue fazer todo esse esforço e passar uma leveza, passar uma elegância. Então, são poucos atletas que têm essa característica que ele tem. Quando eu saí de Brasília, no final de 2008, a minha ideia era ficar no Rio de Janeiro, me preparando até 2016. Esse era o objetivo inicial, mas aí aconteceu do Parque Aquático fechar e naquele momento eu tive algumas opções, algumas possibilidades. E naquele momento a Universidade da Georgia, lá em Atlanta, foi a melhor delas e hoje eu tenho certeza que foi a melhor decisão. Esse daqui é o 46º Troféu Brasil de saltos ornamentais. É essa competição mais importante da modalidade do calendário da Confederação. E nela participam os principais atletas do país. A gente começa jogando desde a corrida, né? A plasticidade que ele tem na corrida, no pulo pra ponta, a altura que ele atinge, a forma com que ele executa no ar o salto e a entrada. Os três metros sincronizados são os cinco saltos que a gente faz. São dois obrigatórios, são saltos mais simples, que valem 2.0 cada um. Não importa o salto que você faça. Então, todo mundo tem o mesmo grau de dificuldade. Essa competição aqui é mais pra minha avaliação bioquímica. Então, eu fugi um pouco do protocolo que eu faço normalmente. Eu não faria um exame bioquímico em competição importante. Mas como essa não tinha a preocupação de vaga olímpica nem nada, então eu pude fazer isso. Seria muita injustiça uma dupla que é campeã desde 2007 até hoje perder a vaga. E toda vez a gente tem que provar. Parece que tá todo mundo no complô contra a gente. O Isaac tem 16 anos de idade, né? Se o Isaac conseguir esse fato de poder estar no grande evento, seria uma coisa bem inédita pro Brasil, pra nossa modalidade, né? Foi muito inusitado eu ter voltado a competir até mesmo menos de 24 horas antes da liberação do médico que foi no dia anterior. Então, foi uma sensação muito boa de poder estar competindo liberado pelo médico e conseguir a vaga olímpica. no mesmo dia do meu aniversário. Então, foi uma coisa muito boa que aconteceu um atrás da outra. Depois da Copa do Mundo, que foi a última eliminatória, a Ingrid ficou em 24, né? E entravam da Copa do Mundo as 18 melhores. De 19 em diante, a gente ficou na guarda da refrescagem, tanto ela como o mundo inteiro em outras as provas. Eu já tava bem confiante, assim, mas ainda faltava ter a confirmação. Sai a resposta, eu ficava, ai meu Deus do céu, será que já saiu e eu não conseguia dar, não tá querendo contar? Mas aí eu fui treinando assim mesmo, e aí saiu hoje, eu tô muito feliz. Um dia ela fez um treinamento na semana passada e eu falei pra elas, Ingrid, antes da gente subir o salto, eu falei assim, Ingrid, você fez quatro saltos dignos do final olímpico, só que a gente falta um saltinho, um quinto. Sem esse a gente não vai a lugar nenhum. Aí dois dias depois ela tirou esse salto. Saiu o salto da Ingrid, né? Na quarta-feira. Fiquei muito feliz por ela, o meu resultado. Vai sair essa semana, até sábado, eu creio, né? Espero que saia logo, né? Pra não ficar treinando meio que assim, à toa, né? É difícil, né? Ficar treinando, treinando. E espero que saia logo pra já treinar com um objetivo, um objetivo concreto. Só saber que ele tá ali beirando uma olimpíada, que ele tentou e que por detalhes só não está dentro, mostra que estamos no caminho certo e que estamos muito perto de alcançar isso pro próximo ciclo, né? Transformar isso que agora não se tornou uma realidade, uma super realidade daqui a quatro anos, né? Tchau, tchau.